Lançado em Teoflotone, um programa para avaliar e implantar, implementar, perdão, ações para a redução da violência. O programa é uma parceria do Estado com a Prefeitura. O programa Seluminas em Teoflotone foi lançado em solenidade no auditório da CDL. Autoridades da Segurança Pública e Prefeitura se uniram à mesa com o subsecretário de Estado de Prevenção à Criminalidade, Matusail Martins. Para ele, o programa vai ofertar oportunidades de melhorar a qualidade de vida da população. A gente monta aqui na cidade de Teoflotone uma equipe que vai discutir a partir de uma visão macro do Estado com a equipe de Teoflotone, envolvendo os nossos secretários municipais, aqueles que integram as forças de segurança, todos que possam participar, inclusive com chamamentos, às vezes com a participação da sociedade nas discussões, apresentação de propostas, apresentação dos problemas. A redução da violência é tratada no programa em várias áreas. O nosso plano, ele parte de um diagnóstico, tá? Então, feito esse diagnóstico qualitativo e quantitativo, tá? Ele vai, então, trazer essas nuances para o plano. Depois de aprovado o plano, participação do prefeito, participação da Câmara Municipal, a gente vai para as outras ações. O programa Selo de Prevenção Minas é uma ação do governo do Estado, em parceria com as prefeituras, para construir, fortalecer as políticas públicas direcionadas à redução da violência e da criminalidade. Mas, para isso, essa discussão será feita nos municípios, com respeito às referências culturais, sociais de cada população, como forma de estabelecer um plano e buscar recursos, juntamente com o governo do Estado, para atender a essas necessidades. Matuzaio diz que Teoflotone faz parte da segunda etapa de implantação do programa. Ele se difere de outras isoladas executadas entre Estado e municípios. Nós discutimos com aqueles que são responsáveis pelas ações, quer seja do governo municipal, quer seja do governo estadual, para que a gente possa fazer conjuntamente. E aí, a participação da magistratura, do Ministério Público, das polícias, seja civil, militar, penal, ou seja, um conjunto de atores que vão sentar e dialogar, dialogar com a comunidade, dialogar com as autoridades locais, como o prefeito e Câmara Municipal, e fazer as ações numa visão que é muito local. Os fatos aqui acontecem, e não adianta trazermos planos de localidades distintas, porque as características, as culturas, as necessidades daqui, elas podem até ter alguma similaridade com outras de outras cidades, mas aqui é o foco. O prefeito de Teoflotone diz executar ações de amparo às vítimas da violência, através de programas de prevenção em vários níveis na cidade. Combater as facções do crime não é papel de prefeitura municipal, é papel da polícia militar. No que diz respeito ao trabalho de prevenção, que é esse que está sendo iniciado aqui, aí sim, é papel da prefeitura municipal apoiar, subsidiar, estar junto com as instituições. Quando nós somos procurados pela equipe, logo nós abrimos as portas da prefeitura para receber, a prefeitura está bancando o aluguel de uma casa no centro da cidade, para acolher a equipe de trabalho que vai cuidar dessas ações aqui. E o objetivo desse trabalho todo é elaborar um grande diagnóstico situacional da situação da violência aqui em nossa cidade, trabalhando inclusive com a nossa região, e a partir daí montar-se um plano de trabalho de uma execução que não é de 4 anos, de 8, mas de 10 anos ou mais. Esse delegado foi secretário adjunto de Segurança Pública e Justiça do Estado. Jefferson Botelho acompanhou a criação do programa Selo Minas em algumas cidades. A violência tratada no programa, segundo ele, não se restringe somente a crimes contra a vida. É um programa importante que visa aproximar o Estado com o município. Algumas etapas são percorridas até chegar ao selo certificação. Então é uma política onde tem a metodologia, onde ela se entrega com uma educação, com uma saúde, com uma assistência social. Então hoje é a primeira fase, que é a fase de adesão, onde o município adere a esse programa de prevenção para fazer diagnóstico de segurança pública, diagnóstico de prevenção criminal, onde o Estado e o município poderão direcionar suas políticas públicas.